Projeção de desemprego no Brasil em 2022. Existem alguns setores econômicos da Lagos que vão oferecer vagas de emprego este ano. Mas como? Como identificar essas oportunidades? Onde o cidadão deve procurar emprego? Esse é o tema de hoje no Explica Pra Gente com o professor Francisco Rosário, que participa aqui conosco via live e está no ar. Muito bem, acho que o assunto é bastante pertinente e importante, né? Desemprego e oportunidades. Vamos saber então com o professor. Professor, nós estamos com uma taxa, caímos um pouquinho, né? Mas, enfim, bem sutil, mas ainda estamos com a taxa bastante elevada, né? Estamos com mais de 12 milhões, 13 milhões de desempregados no Brasil inteiro, né? Uma situação complicada, o que deixa, inclusive, a situação de muitas pessoas desempregadas. Mas me parece que a volta, inclusive, desse finalzinho da pandemia, que a gente espera, está dando alguma coisa promissora para quem vai ter agora a oportunidade de emprego. É isso, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. De verdade, o que a gente está presenciando, eu tenho estudado isso ultimamente, é uma mudança na configuração do emprego, né? Aquele emprego de carteira assinada, formal, de 8 às 12, de 14 às 18, esse praticamente acabou, né? O que a gente vai ter agora são ocupações que podem remunerar mais ou menos do que o seu emprego anterior. Então, se a gente ficar muito preso, eu acho que vamos começar com as dicas, Wilson. A primeira dica é não fique preso no que você já fazia antes. Tente se reciclar. E aí tem vários órgãos públicos, inclusive, que permitem essa reciclagem. O CINE, lá no Jaraguá, além de ter as vagas de emprego aqui do Estado de Alagoas, tem também orientações sobre essa mudança de conhecimento, essa melhoria nos conhecimentos. Não mudança, mas melhoria no conhecimento que você já tem, né? Fora isso, tem SENAC, SENAI, SEBRAE mesmo, tem várias capacitações para que você se adeque a esse novo panorama do emprego. A gente chama de novo, a gente chama de emprego, mas de verdade eu estou falando em ocupação, né? Uma forma de você fazer o seu dinheiro e, com isso, manter a sua sobrevivência no tempo, enquanto, vamos dizer assim, as coisas não melhoram de verdade. Muito bem. Agora, professor, o senhor fala que o emprego de carteira assinada acabou, isso acaba assustando as pessoas. Aí, para a gente poder entender que as pessoas têm ainda essa coisa, eu quero um emprego de carteira assinada que me dê segurança e tal. Esse acabou que você fala, logicamente, eu entendi que é a ocupação, é uma forma diferente de contratação por conta dos encargos, enfim, o que é que está acontecendo? É, você tem as duas coisas, Wilson. Não só a forma, a nova, a reforma trabalhista, ela mudou a forma de contratação, contratos pontuais, né? Prestação de serviço e tal, mas também, Wilson, a mudança da caracterização do emprego. Outra questão importante, eu falei sobre as oportunidades de Alagoas. Por exemplo, o setor do turismo, que é baseado em serviço. Alagoas é uma economia de serviço hoje, 73% da riqueza do Estado está sendo gerada no setor de serviço, comércio e serviço. Aí, a pessoa que não é desse setor, como é que faz? Vai ter que aprender o que é que o setor de serviço precisa, né? E aí, ela pode prestar serviço como microempreendedor individual, entendeu? Então, não é só emprestar serviço, por exemplo, serviço, entender comunicação digital na sua área, comunicação. Mas agora, é preciso comunicação digital, que é essa, pessoal, que vocês estão assistindo aí via YouTube, das redes sociais. E como é que eu faço para levar meu produto? Eu vi isso muito forte acontecendo, por exemplo, no sertão, que eu estive lá há duas semanas atrás, e pequenos empresários, os microempreendedores individuais, sobrevivendo e começando a crescer a partir de comunicação digital, né? Então, tem a mudança mesmo. O emprego formal, de carteira assinada, ele tem aquele do horário específico, tem aquele pontual, que você é contratado de forma intermitente, nem todo dia você vai trabalhar, né? E tem aquele que a empresa contrata outra empresa para prestar determinado serviço. Então, é preciso estar atento a isso. E qual o caminho? Os órgãos públicos. O CINE, pelo Estado, lá em Jaraguá, em frente ao mercado de Jaraguá, esse é fundamental. E, obviamente, Senai, Senac, Sebrae. Por quê? Porque lá estão as capacitações, a maior parte das capacitações que o setor que mais cresce no Estado de Alagoas, os setores ligados aos serviços, estão necessitando daquele conhecimento. Perfeito. Muito bem. Vamos lá, então, para a primeira pergunta de hoje. Quem quer participar com a gente, professor? Quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário é a Daniela Almeida, da Xanda Jaqueira. Quais setores, professor, podem ser mais afetados pelo desemprego? Olha, o primeiro setor é aquele que você tem, qualquer um setor que você tenha atividade repetitiva. Então, tudo aquilo que você faz de forma, a mesma coisa todo dia, o dia todo, esse tipo de trabalho, ele corre o risco de ser automatizado. A gente vê hoje chamadas de telemarketing, por exemplo, que era, por exemplo, só para você ter ideia, Wilson, a empresa de telemarketing dá emprego a 5 mil pessoas de uma vez só. Hoje, eles estão colocando inteligência artificial e gravações para poder fazer ligação automática para você. Então, serviços que são repetitivos, faxineira em casa, hoje tem robô para você fazer limpeza. Certo? Então, serviços que são repetitivos, você faz a mesma coisa todo dia, o dia todo, esses tendem a desaparecer. É isso que eu estou falando de mudança, a configuração do emprego, o tipo de emprego está mudando, entendeu? Entendi, perfeito, perfeito, bem explicadinho mesmo. Muito bem, vamos lá para a segunda pergunta de hoje, vamos ver quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário, é o Paulo Silva, do Tabuleiro do Martins. Professor, ele pergunta o seguinte, professor Rosário, durante essa época do ano, que oportunidades podem surgir para quem está precisando de emprego? Olha, estamos no verão, eu acabei de falar do turismo, é guia turístico, tudo bem que tem associações, mas você pode se cadastrar. Agora, o que é que eu vejo no turismo aqui? O pessoal, por exemplo, não conhece nossos pontos turísticos, Wilson. Os nossos fatos históricos aqui de Maceió, da cidade de Maceió, não estou falando nem do estado. E aí, como é que você vai poder querer que alguém lhe pague se você não conhece da história local? Então, o turismo hoje é uma fronteira de serviço mais rápido. Agora, como eu falei, você precisa ter minimamente a sua qualificação. Também tem a construção civil, você vai ter ideia, a construção civil hoje tem verdadeiras escolas dentro dos canteiros de obra para formar pessoas. Fora isso, o Senai tem vários cursos também de melhoria de mão de obra na construção civil. O comércio, aquele lá do centro da cidade, cada bairro tem o seu, Jacitinho, Xandejaqueira, todo bairro tem um comércio. Esse comércio precisa de alguém que saiba as práticas comerciais mais atualizadas. E aí é o Senac que cuida dessa parte. Então, conhecimento vai na frente, pelo que você já deve ter entendido. E também, no verão e nesse momento, é serviço. Comércio, turismo, restaurantes, gastronomia, alimentação. São setores, a construção civil também está começando a voltar. Então, são setores que estão na fronteira da geração de emprego aqui no estado de Alagoas. Muito bem, professor. Acho que eu vou fazer o seguinte, além daqui, eu vou fazer essa minha dancinha em frente ali, aquele negócio de evento que tem ali, eu estou dançando ali, a pessoa me dá R$10, me dá R$5, e depende da dança aí eu vou, entendeu? Folclórico e folclórico. É inovação, folclórico, muito bem. Professor, um abraço grande, muito obrigado pelas suas informações, importantíssimas informações, então, para a gente se refazer num momento tão novo como esse, de mudanças, e a gente tem que se adaptar e se qualificar, que é muito importante, que foi esse o recado importante que você trouxe para cá. Olha, quem quiser seguir o professor Francisco Rosário, fácil, tá? Arroba Sururu Talks, coloca aqui na telinha, isso, bota a foto dele ali, isso aí, arroba Sururu Talks, perto do nosso querido bonitão aqui, o professor Francisco Rosário. Ele está lá prontinho para te dar todas as informações, você pode trocar ideias com ele, pode até sugerir assuntos a serem debatidos, aqui no Explica Pra Gente. Professor, um abraço, saúde, sucesso, com muito mais economia para todos nós. Tchau, sucesso para vocês, até a próxima. Se Deus quiser, professor, um abraço, obrigado. Professor Francisco Rosário, muito bem.